Desde pequeno, eu gostava de peixes, né. Então eu conheci Nishikigoi, que é capa colorida de qualidade, aos 12 anos, quando eu estava no Japão ainda. E quando eu vim aqui, eu estudei, e um pouco antes de formar, então eu conheci um criador, Nishikigoi, aqui no Brasil, e acabei adquirindo. Daí em diante, comecei a criar. Eu fui fazer estágio no Japão durante três meses, mas já tinha começado a minha criação profissional, já havia mais ou menos cinco anos. Então eu já sabia as dúvidas que tinha que solucionar, então foi mais fácil para mim. Fiquei durante três meses, um criador, naquela época, um dos cinco melhores do Japão. Então eu aprendi muito. E então, quando eu retornei aqui, realmente ajudou bastante na minha criação. Hoje, a maioria das carpas coreanas são descendentes de Nishikigoi, porque Nishikigoi realmente são carpas de cores muito bonitas, mas desses Nishikigoi nascem uma pequena porcentagem, pequena que digo menos de 0,01% de coisa boa. O formato do corpo tem que ser perfeito. Isso é fundamental. Depois vem a pigmentação, as cores. A pigmentação tem que ser bem nítida. E depois vem a estampa, o desenho que cada um leva no seu corpo. Quanto ao desenho, ou seja, à distribuição de estampas, nós consideramos que mais ou menos dois quintos da boca tem uma área imaginária de centro de gravidade. Então, em relação a esse centro de gravidade, essas estampas têm que estar equilibradas, tanto para o lado direito, para o lado esquerdo e para a frente e para trás, ou seja, para o lado de cabeça e o lado de cauda. Aqueles que são mais harmoniosos ou mais equilibrados, e consideram que o desenho é bonito. Olha, eu sempre procuro comprar carpas de qualidade e disposição, para que caso haja reprodução, os filhotes venham a ser de boa qualidade. Então, no nosso caso lá, para onde eu estou levando inclusive hoje as carpas, é uma empresa, foi feito um projeto paisagístico, onde a gente incluiu o lago, um lago de 12 mil litros, 25 metros quadrados aproximadamente, e colocamos numa área onde os funcionários vão para uma praça lá de descanso após o almoço, e essas carpas estão em convívio com o pessoal, eles ficam ali observando e faz parte da recarga de bateria para você aguentar o segundo turno.